A AgroJardinsGardenCenter.com.br é o site. Everaldo, estamos aqui na casa de um cliente seu para mostrar que as soluções são diversas, são vários os elementos só em um espaço. Isso mesmo, Márcio. Aqui nós podemos ver na prática como funcionam as plantas nos seus devidos locais. Aqui nós temos uma cerca-viva, que faz a divisória com o terreno dele com o terreno do vizinho existente, umas plantas de porte médio e aqui podemos observar uma das melhores, das mais bem contempladas palmaças, que é a Fênix Canarienses, que é muito utilizada aqui na nossa região. E essa aqui, inclusive, é uma adulta. Sim, sim, Márcio. É uma planta adulta. Olha o impacto visual que ela tem e é uma planta importada e por isso ela dá um complemento bem melhor. Tudo isso e muito mais pelo fone 473363-2225. Essa é a AgroJardins. Para oferecer ao mercado um shopping especial, Dunkel tem sabor inigualável, composto com ingredientes cuidadosamente selecionados, tecnologia de última geração e fórmula exclusiva. Dunkel Shop, você encontra na Real Disque Shop, distribuidora de bebidas, atendendo festas e eventos em toda a região. Fone 3264-7708. É festa, é sucesso. É mais um encontro do Shop Mais, onde reunimos os empresários parceiros deste programa, contando com a ajuda e parceria do Clube União Ariribá, também Real Disque Shop, distribuidora de bebidas. E o jantar servido por Mood Restaurante e pelas mãos do Chef William. Além de contar com a excelente música do grande Daniel Monteiro, também tivemos uma apresentação com os alunos da prima balerina Escola de Dança. Shop Mais, há 12 anos no ar. Participe deste sucesso. Anuncie aqui. Shop Mais é melhor. Vem, vem, pode vir, pode chegar, que aqui o preço é baixo, é o Especial. E agora vamos botar música de promoção, de economia. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó. Panetone, chegou o Natal aqui no Especial, que é especial como você, o Panetone. Todos estes sabores do Panetone Mais Casa Suíça. Casa Suíça a R$16,99. Gotas zero, gotas de chocolate com frutas. Olha só que delícia, gente. Aqui na parte dos hortifruti também, tudo muito caprichado. Primeiro, a maçã Fuji, o quilo a R$5,19. Tudo sempre muito bem selecionado. A maçã Gala a R$5,99. E a laranja importada, vocês conhecem como a laranja de umbigo, a R$5,99. Hortifruti, sempre tudo muito organizado, fresquinho e especial pra você. Eu vou pegar um aqui, olha só. Olha só que lindeza, brilhoso. Gente, estamos aqui no Centro 33638100. É a tela entrega e a compra virtual pelo especialnet.com.br. Sorridente Centro Odontológico, há mais de 10 anos em Balneário Camboriú, com uma equipe especializada em todas as áreas da odontologia, inclusive na implantodontia, com implantes nacionais e importados, tendo realizado já mais de 7 mil tratamentos. Agende uma consulta pelo fone 3361 9564 ou 9968 6909, rua 200, número 170, esquina com a 3ª avenida. Seu sorriso mais lindo com Sorridente Centro Odontológico. Esta é a Uroclínica Santa Catarina, com um corpo clínico em constante atualização em congressos brasileiros e norte-americanos, procedimentos de altíssima geração e equipamentos moderníssimos, fazendo parte desta estrutura, proporcionando mais conforto e eficiência. Acesse uroclinica-sc.com.br ou ligue 3264-0005 ou 2125-249. Estou aqui na Fisiotera ITC. Dr. Johnny, após o tratamento, após o protocolo, como é que funciona o pós-tratamento? Então, o tratamento tem três etapas, e a segunda etapa, que é o pós-tratamento, entra a atividade física personalizada e direcionada. A gente usa o Pilates como pós-tratamento para, depois de uma fase, liberar para a academia, para as atividades físicas normais. Venha procurar saúde. Procure por Fisiotera ITC Vertebral Balneário Camboriú, no fone 381-3037. Açaí Concept não tem xarope, tem extrato de guaraná. E aqui, não tem limite de caudas e acompanhamentos no valor do seu copo. Teleentrega pelo 233-8149, ou também pelo WhatsApp 991-03-8496, Avenida Brasil, 1898, próxima esquina, com a rua 1500. Com atendimento diferenciado e ferramentas de ponta, se garante um excelente serviço. Assim é a Floriane Refrigeração. 4ª Avenida, número 168, esquina com a rua 500. Fone 3367-1919, Floriane Refrigeração. Aqui na MJ você encontra venda e instalação de aquecedores a gás, pressurizadores, linha de metais para banho, e ainda essa novidade, Alisson. Sim, trabalhamos com as churrasqueiras da Titã, 100% nacional. Temos preço para derrubar a concorrência. Eu não vou falar. Fica a vocês o convite para vir aqui na minha loja. Maravilha. Lembrando que a loja fica na Heitor Liberato, 1361, esquina com a Getúlio Vargas, aqui no São Judas e Itajaí. Mas atende toda a região, né, Alisson? Toda a região. Todo o litoral catarinense. amjaquecedores.com.br. Está esperando o quê? Credo, a família Rocha está ficando maluca. Estão tudo ficando louco. Estão botando fora esse roupeiro aqui, dá uma olhadinha. São 12 parcelas de R$ 89,90. Para você que tem falta de porta, aqui tem muita porta. Tem oito portas. Roupeiro com oito portas, com quatro gavetas. A largura é R$ 2,20. A altura é R$ 2,18. Em MDP, é essa cor bonita, Nogal com Vanilla. Olha aí, ó. Modelo Realce da Demobile. Preço antigo, R$ 1.089. E agora, por 12 parcelinhas de R$ 89,90. Endereços na tela. Esta é Móveis Rocha. Stop Atlântico. Você está convidado a conhecer a novidade de Balneário Camboriú. Hambúrguer artesanal feito no local. O pão também é feito no local. Tudo com ingredientes de primeira qualidade. Para pessoas que gostam das coisas boas da vida. Também você encontra petiscos e pratos executivos. Tem também shopping dobro todos os dias. Sempre das quatro da tarde à meia-noite. Sete dias por semana. Onde fica? Na lateral do shopping Atlântico. Stop Atlântico. Rua 511, número 1271. É a Ecoville Itapema. Hoje temos aspirador EcoClean. Aspirador e soprador. Filtro lavável para água e pó. De R$ 480 por R$ 395. Batendo a concorrência e entregando para toda a região. 3363-4278. Atenção, cídico! Tem novidade na cidade. A Alecrim Emporio Café apresenta a sua cafeteria funcional. Servindo alimentos livres de glúten, lactose e açúcares. Traga mais saúde para você e para a sua família. A Alecrim Emporio Café. São mais de 200 itens para a sua casa. Aqui na Máxima Eletros. Inclusive, Pablo. Trituradores. Trazemos aqui com exclusividade a linha de trituradores da americana Insink Ereitor. O inventor do triturador desde 1927, nas maiores residências do mundo todo. Temos aqui três modelos da linha top de linha. E temos também da gigante mundial Frank. Agora vou demonstrar para vocês como é prático e fácil utilizar esse produto. Você abre a torneira da sua casa, liga o produto e deu. Pronto. Já está. Gente, muito silencioso. 20% mais silencioso. Deu. Dá fim ao lixo orgânico na sua casa. Tudo você pode jogar aqui. Surpreenda-se e venha para a Máxima Eletros. Aqui na Avenida do Estado, 1231. Com o fone 3363-5541. Atenção empresário ou síndico. Na Smart Tech você encontra soluções em controles de acesso e fechaduras, cancelas e centrais de alarme monitoráveis, cerca elétrica e alarme de incêndio. Ligue 4721259009. A Gibardini é uma loja especializada em reparos para raquete de tênis. Onde você encontra todo o equipamento necessário para que sua raquete de tênis saia em ótimas condições para o seu jogo. Fone 3367-2150. WhatsApp 992-244325. Mecânica Santa Catarina. Atendendo pessoa física e jurídica. Atendendo também Prefeitura de Balneário Camboriú, guardas armadas, órgãos estaduais. Disponibilizando também de serviço leva e traz, além de socorro. 473363-8397. WhatsApp 47999155338. Mecânica Santa Catarina. Empreendimento charmoso que foi sucesso de vendas da HAC Construtora. Douglas, Cotê da Azur. Isso, Márcio. O Cotê da Azur foi um empreendimento que nós, na verdade, a gente comercializou ele todo em 60 dias. Porém, essa unidade que temos é uma unidade que retornou de um cliente que fez um upgrade do imóvel. E hoje estamos com ela à venda como última unidade do empreendimento. Metragem quadrada, qual é a disposição desse apartamento? São apartamentos de duas suítes com lavabo e churrasqueira no apartamento. Ele tem aproximadamente 90 metros quadrados privativos com duas vagas de garagem individuais. Duas vagas de garagem individuais e condomínio baixíssimo. Entre em contato com a HAC pelo telefone 4733663843. Está aqui uma excelente oportunidade para você fazer um bom negócio com o Cotê da Azur da HAC. Troian Estúdio. Soluções em áudio. Masterização, gravação, mixagem analógica, captação ao vivo de shows e eventos, atendendo toda Santa Catarina. Rua São José, número 16, esquina com ironil do Conceição dos Santos, sala 8, Porto Belo. Fone 47996-924841. Troian Estúdio.x.com. Barra Troian Estúdio. Com planos para condomínios e residências, o acesso Banda Larga Redel é moderno, veloz e prático. Redel, a marca da sua conexão. Está cansado daquela aparência monótona do seu carrão? Venha para o Biratã Pneus. Reforma e pintura de rodas do aro 13 ao 26. Serviço de suspensão, freios e troca de óleo. O Biratã Pneus, há 22 anos com você. Visite e faça um orçamento. Vitor, na água do vale tem de tudo, inclusive piscina. Tem, tem de tudo. Aqui a gente trabalha com toda a parte de piscinas e equipamentos, né? E hoje a gente tem essa piscina aqui, que a gente está num preço promocional, né? Eu estou conseguindo fazer ela de R$ 11.900 por R$ 9.900 em até 10 vezes sem juros pela loja, né? 10 parcelinhas sem juros, está esperando o quê? A loja fica aqui? Na Avenida Marginal Oeste 1065, né? A gente tem uma ampla loja aqui com todos os produtos e a disponibilidade para atender todo o cliente, né? Também pedidos e teleentrega pelo WhatsApp? Exatamente. A gente recebe pelo 99977-0196. Então, você manda o seu pedido e a gente entrega aí na sua casa e seu condomínio. É a água do vale com promoção. Soluções para pessoas ou empresas. Guarda volumes, guarda arquivos, guarda documentos, guarda móveis, guarda estoque, guarda tudo. Desde um balcão a um caminhão, da Osoto Guarda Tudo. Fone 3344-5441 ou pelo WhatsApp 99777-0277. Na Howen Baterias, você encontra as melhores marcas do mercado e também atendimento a domicílio. Atendendo temporariamente no 9991-5166. Olha, o pessoal para para olhar. O que está vendo? É o Super Prático trazendo o Melita Café tradicional e também o Extra Forte. Pacotes com 500 gramas só a R$ 10,79. Tá bom, tá bonito. Leva que é barato. Também tem isso aqui, água de coco, só coco, Tetrapec, as caixinhas Tetrapec, de um litro a R$ 5,99, preço imbatível em toda a nossa região. É o Super Prático na Avenida Brasil, no centro da cidade, um pouquinho antes da van, esperando o quê? Vem pro Super! Aqui massa, já tem a massa com secagem rápida, mas agora traz essa novidade, essa tecnologia para a sua obra. A partir do baldrame, para toda a sua construção ou para a sua reforma. Na sua parede tá assim, ó, como na imagem? Tá feio assim? Então tá aqui a solução, é cimento que massa com impermeabilizante. Ele tem todas as funções e propriedades do cimento normal e ainda um impermeabilizante, você vai estar impermeabilizando. Chove na sua casa? Chega disso! Vem aqui no DeBona Materiais de Construção, telefone 3363-3969, aonde você encontra que massa com secagem rápida e que massa cimento com impermeabilizante. Mais um encontro do Shop Mais, neste belíssimo recanto, que é o Clube Ariribá. Uma grande estrutura com ambiente climatizado, amplo bar e vários espaços para as suas confraternizações, jantares, casamentos, formaturas, palestras e eventos. Entre em contato 473367-4179, Clube Ariribá. Está aqui uma dica bacana para você usar no seu escritório, também pode ser na sua copa da cozinha, pode ser até na sua área da sacada, porque não ocupa muito espaço. Essa mesa modelo Sica, ela mede 1,20 por 80. Madeira, os pés em madeira, tampo em vidro de 680 reais por 570 reais. Condições de pagamento de barbada. Também essa cadeira que faz o conjunto. É a cadeira modelo Sica, em madeira, de 390 a unidade por 330 reais. Telefone da loja 3367-1637. Economia, casa e escritório, Deryan. Guerreiro recuperadora de veículos, atendendo seguradoras e particulares. Com mecânicos e peritos qualificados com cursos nas montadoras, utilizando peças originais. Na rua Canelinha, 158 Municípios Balneário Camboriú. Acesse guerreirorecuperadora.com.br. A Esgobran é uma empresa que se destaca por ter estação própria de tratamento e ser capacitada para tratar efluentes de caixas separadoras de óleo, sistema sal, de resíduos de indústrias, tinturaria, residências, comércio em geral. Chame a Esgobran 0800-645-0027. Mood Restaurante apresenta em seu novo cardápio a seleção de pratos especiais para compartilhar em família. Pratos preparados pelo seu chefe para uma ou duas pessoas, como peixes, frutos do mar, carnes com cortes internacionais e de raças especiais. Mood Restaurante também disponibiliza dos seus espaços para eventos como formaturas, casamentos e confraternizações em geral. Sempre com estacionamento próprio ou em seu local escolhido. Fone 3345-3544. Mood Restaurante. Móveis Dom José trazendo novidades. Além de já oferecer bom gosto e alto padrão em sofás, poltronas, puffs e cadeiras, agora traz também mesas, salas de jantar, aparadores, peças de design diferenciados, como também assinadas. Qualidade superior e sofisticação. Móveis Dom José, Avenida do Estado 1231. Fone 3366-7380. Sérgio, o EP2 trazendo o Barolo no centro da cidade, pertinho da 1500, na rua 1542, é altíssimo padrão. Exatamente. Digamos que esse é o nosso top de linha, o top de linha da construtora. Altíssimo padrão de acabamento, todo em porcelanato, rebaixado em gesso, tudo de alto padrão mesmo, Márcio. Bar molhado, piscina com raia. Exato. Uma ampla área de lazer, com elevador delivery. Você pode pedir essa comida que chega na sua casa, dentro da sua casa. Aliás, o elevador abre já dentro da sala, direto. Exatamente, ele abre na sua casa. Uma grande comodidade, você não precisa descer para buscar a sua entrega, ele entrega na sua porta. Então, assim, é um diferenciado enorme ali da EP2, né? Os apartamentos são reversíveis, três ou quatro suítes, três ou quatro vagas de garagem, 1500 metros quadrados de área de lazer e com um preço especial. Então, entre em contato com a EP2, com o Sérgio, com o Eduardo. Realmente, esse empreendimento aí está fazendo a diferença no centro da cidade. Ligue 473360160 e peça informações sobre o Barolo Residência, que será entregue no final de 2020. Está aí o momento da obra do Barolo Residência. Clínica Dr. Marcelo Rovares, Cirurgia Geral, na Avenida do Estado, 1555, terceiro andar. Fone 3360-6470. Seu filho em boas mãos. Esse é o Centro Educacional Construindo o Saber. Professores qualificados e comprometidos e uma proposta educacional que vai além dos bancos escolares. A escola tem ambiente e estrutura para proporcionar um ótimo aprendizado. Traga seu filho para o Centro Educacional Construindo o Saber e tenha certeza de um ensino de qualidade para ele. Matrículas e rematrículas abertas. Acesse css.com.br. Esse é o Núcleo Automotivo Balneário Camboriú e Camboriú da ACI Balque. Aonde você encontra... Car Mais, mecânica, multimarcas, automóveis e caminhonetes nacionais importados. Revisão, suspensão, elétrica, iluminação, motor, câmbio, freios e injeção eletrônica. Rua Pindaíba 54 Tabuleiro. Marcos, autopeças e só portas. Mecânica, peças e acessórios. Capotas marítimas, racks, bagageiros, alarmes, travas, vidros elétricos, parabrisas, serviços em portas e autoelétrica. Marcos, autopeças e só portas. JC Autoelétrica. Alternadores, alarmes, travas, motor de partida, som automotivo, baterias e lâmpadas em geral. Além de serviços de elétrica geral e reparo de sistemas de airbag e ABS. MJ Centro Automotivo tem scanner para carros nacionais importados. Injeção eletrônica, troca de óleo, suspensão, direção, câmbio, motor e freio. MJ Centro Automotivo. Estamos em um escritório comercial bastante difícil, desafiador para mobiliar, pois o formato desse escritório é um triângulo. Sandro da TecnoArte. Ficou tudo muito lindo. Marcos, eles gostaram muito. A gente também, claro, gostou do resultado. É uma sala triangular, como tu já falou. Aqui a gente trouxe tudo. É uma extensão da casa, tem uma copa, onde tem café, um ambiente aconchegante, duas poltronas de descanso. Os dois trabalham tranquilamente. Tem espaço para mais um funcionário, se precisar. Tem floreira. A iluminação caiu muito bem. Então, a gente... Tem uma biblioteca suspensa. Exatamente, essa biblioteca é show de bola. Esse aí é a menina dos olhos dele, né? Também achei muito lindo que não aparece fiação nenhuma da parte da iluminação, que está toda embutida. Certamente, Marcos. Isso é... Padrão TecnoArte. Padrão TecnoArte, né? Zero de fios aparecendo, né? E a gente acabou que o ambiente ficou completo, aconchegante, com floreira, iluminação, biblioteca suspensa, café e tudo mais. Quais foram as cores que vocês usaram aqui? Usamos o MDF Grafito e o MDF Antígua. TecnoArte com endereço novo na rua Nepal 704, no bairro das Nações. E o telefone 3367 4720. Chame a TecnoArte. Guitarra, violão, ukulele, cavaquinho, baixo, acordeon, piano, teclado, violino, técnica vocal, sax, flauta, pandeiro, xilofone, bateria e muito mais. Seja qual for o seu instrumento, a musical lhe ensina a tocar. Essa é Qualix Lava e Lavanderia, especializada em limpeza de roupas sociais e de festas, com serviço de coleta, lava e entrega. Rua 2970, esquina com a Avenida Brasil. Qualix Lava e Lavanderia. São 42 pavimentos de puro luxo e sofisticação. Venha conhecer o Barra Garden da Prime Brasil Construtora. Este é o momento da obra. Apartamentos únicos por andar, com 4 suítes e 3 vagas privativas de garagem. Aproximadamente 150 metros quadrados de área privativa. Contando com persianas automatizadas, piso aquecido, biometria, sistema de automação. Área de lazer completíssima. Venha conhecer e surpreenda-se com o Barra Garden. Altíssimo padrão de acabamento. Primeconstrutora.com.br 473360 0048. Conheça o luxo. Conheça o Barra Garden. Bulls Burger e Beer. Carnes 100% selecionadas, pão artesanal e tradicional, maionese e bulls. Tudo feito na hora. Teleentrega 3566262. Avenida Brasil 2570. Prima Balerina Escola de Dança. Baby Class, Balé Clássico, Jazz, Sapateado Americano e Dança do Ventre. Shop mais há 11 anos no ar. E aqui na TV Litoral Panorama, todos os dias de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, 3 da tarde e 11 e meia da noite. Sábados e domingos, às 7 e meia da manhã, 2 da tarde e 8 da noite. Todas as barbadas da região estão aqui. Arquitetura, comer e beber, serviços, informática, veículos. Tem de tudo aqui no Shop Mais. Acesse também shopmaistv.com.br ou ligue para anunciar aqui 479-99-02-5165. Shop Mais! Estou aqui com a minha amiga Karina, da Vidraçaria Premium. Karina, onde estamos e para mostrar o quê? Márcio, nós estamos na Casa de Interiores. A Dayana é uma parceira nossa e nós estamos aqui hoje para te mostrar alguns ambientes que nós fizemos, executamos aqui, como é o exemplo dessa cristaleira. Uma cristaleira toda de vidros e espelho com LED, vidro 15 milímetros, que ficou simplesmente maravilhosa. Buxador com detalhe em strass. Exato, que dá um acabamento, deixa a peça mais fina, mais elegante e mais delicada. Essa cor de LED, onde está o LED? Está na parte de trás da prateleira. Exato. O LED vai lá atrás e reflete no vidro aqui na frente para dar esse efeito. Soluções como essa. Chame a Vidraçaria Premium. Esse é o Núcleo Automotivo Balneário Camboriú e Camboriú da Acibalc, aonde você encontra... Kiko Peças e Oficina, com mecânica, injeção eletrônica, suspensão, freios, troca de óleo, autopeças com mais de 6 mil itens. Há 50 anos, Kiko Peças e Oficina. Automecânica Pereira, atendendo nacionais e importados, especializado em troca de correia dentada de toda a linha de veículos. Agrolândia 193. Sol Motos, peças e acessórios para motos. Oficina especializada a multimarcas, equipamentos e vestuário para motociclistas, além de serviço de socorro para motociclistas. Eurocar Soluções Automotivas. A oficina completa para o seu veículo. Troca de óleo e filtro, suspensão, freios, motor, câmbio, câmbio automático, injeção eletrônica, elétrica, ar-condicionado, pintura e acessórios. Eurocar Venha ser exclusivo. Venha para o Exclusive Residence, em Itajaí. Empreendimento com mais de 2 mil metros quadrados de área de lazer. Piscina externa, piscina térmica, praça de fogo, espaço gourmet, salão de festas, boate, academia, sauna, spa, cinema, sala de jogos, brinquedoteca, playground, mini quadra. Tudo com um altíssimo padrão. Apartamentos com 3 suítes e 3 vagas privativas de garagem, ou 4 suítes e 4 vagas privativas de garagem. Entrega do empreendimento, junho de 2018. Surpreenda-se! Acesse dmjconstrutora.com.br. Churrascaria Aventurim. Amplo cardápio de carnes assadas, serviço de buffet completo, grande variedade em pratos quentes, saladas, sobremesas e comida por quilo. Atendimento 7 dias por semana, sempre das 11h30 às 3h30 da tarde. Na 3ª Avenida, 1114, esquina com a rua 2300, fone 3367-2315. Mais um encontro do Shop Mais, contando com a ilustre parceria do grande músico Daniel Monteiro. Apresentando trabalho solo e várias configurações musicais, como um projeto de música latina e também de jazz. Contrate para sua festa ou evento corporativo 473567192, 8413-8334 e 9997-4582. Daniel Monteiro. Você conhece o Grupo Congel? Ele é o grupo de 5 empresas que trabalham com soluções para gestão empresarial, contabilidade, suporte em informática, consultoria e sistemas para gestão. Tudo o que a sua empresa precisa para crescer com conhecimento e confiança. Acesse grupocongel.com.br e encontre a solução que a sua empresa precisa. Esse é o Núcleo Automotivo Balneário Camboriú e Camboriú da ACI BALC. Aonde você encontra... Da Corégio Escapamentos, escapamentos originais e esportivos, engates para reboques, ponteiras cromadas, alumínio e inox, solda MIG e oxigênio, adaptação em carros antigos e importados. Auto Mecânica GECAR, mecânica em geral para carros nacionais e importados, injeção eletrônica e serviço qualificado, com ética e preservando o meio ambiente. Atendimento 24 horas, com agendamento também para sábados e domingos. Espaço do Óleo. Três endereços com revisão e serviços de óleo do motor, direção hidráulica, câmbio diferencial, fluidos e filtros. Serviços com qualidade e garantia. Santos Autopeças e Centro Automotivo. 50 anos de tradição, com peças mecânica e elétrica em geral, balanceamento, geometria, ar-condicionado, além de pertencer à Rede Bosch Car Service, Santos Autopeças e Centro Automotivo. É festa, é sucesso. É mais um encontro do Shop Mais, aonde reunimos os empresários parceiros deste programa, contando com a ajuda e parceria do Clube União Ariribá. Também Real Disque Shop, distribuidora de bebidas. E o jantar servido por Mood Restaurante e pelas mãos do chefe William. Além de contar com a excelente música do grande Daniel Monteiro, também tivemos uma apresentação com os alunos da prima balerina Escola de Dança. Shop Mais, há 12 anos no ar. Participe deste sucesso. Anuncie aqui. Shop Mais é melhor. Aqui na MJ você encontra venda e instalação de aquecedores a gás, pressurizadores, linha de metais para banho. E ainda, essa novidade, Alisson. Sim, trabalhamos com as churrasqueiras da Titã, 100% nacional. Temos preço para derrubar a concorrência. Eu não vou falar. Fica a vocês o convite para vir aqui na minha loja. Maravilha. Lembrando que a loja fica na Heitor Liberato, 1361, esquina com a Getúlio Vargas, aqui no São Judas Itajaí. Mas atende toda a região, né, Alisson? Toda a região. Todo o litoral catarinense. amjaquecedores.com.br. Está esperando o quê? Agrojardinsgardencenter.com.br é o site. Everaldo, estamos aqui na casa de um cliente seu para mostrar que as soluções são diversas. São vários os elementos só em um espaço. Isso mesmo, Marcio. Aqui nós podemos ver na prática como funcionam as plantas nos seus devidos locais. Aqui nós temos uma cerca-viva, que faz a divisória com o terreno dele, com o terreno do vizinho existente. Umas plantas de porte médio. E aqui podemos observar uma das melhores, das mais bem contempladas palmácias, que é a Fênix Canarienses, que é muito utilizada aqui na nossa região. E essa aqui, inclusive, é uma adulta. Sim, sim, Marcio. É uma planta adulta. Olha o impacto visual que ela tem. E é uma planta importada. E por isso ela dá um complemento bem melhor. Tudo isso e muito mais pelo fone 4733632225. Essa é a Agro Jardins.